Opa! 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 É isso eu tenho que fazer você, não tem que eu queira. Eu não percebi que se derrubar. Eu gosto muito do que você... mas eu não sei. Eu pensei que eu tenho que pintar algo, Eu gosteigini, para identificar. Eu gostei de eu gostei. É um certo comum, com a mais se merda, mas não se sentir, com alexia. Eu gostei de ter que a gente não conseguiu. Eu gostei de me de falar com uma equipe de ouvir, porque, claro que eu não se abro, isso é muito bom, acho que eu nunca mais um jeito é. E meu nome é um ano de início. É o que eu quero dizer, eu acho que, pelo menos que eu não tirei, de mim, eu acho que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo que eu não tentei, não tenho tempo. Isso é muito importante, que é muito importante, porque eu acho que eu não sou um e eu gostei, e-mão, eu gostei. Developers, eu acho que eu estou fazendo isso aqui no dia, eu posso pegar um um entro, ac retrofone e eu faço a possibilidade de fazer um o evento, então eu vou me fazer um com isso delings, eu vou me ir aqui no time no time eu estou falando de para mim, eu estou fazendo um a fator aqui, eu vou me dar um isso que eu gostei real, eu tô me uh, eu vou te dar um E aí, o que é o que é o que é? é um rumore eu sempre envio eu sempre acho que é um mais eu estava que o tempo é um um isso não significa... o que eu vou conversar com o que eu vou fazer. é isso que eu estou brincando com a escolha, nenhum lado também eu vou ver aqui o nome, não sei o que eu vou ver com ele. Eu vou ver aqui exatamente, não sei da minha opinião. Eu vou ver aqui, eu não sei se apontando o CANCE, eu não sei como? e o que é o que é o que é o que é? é assim que eu não tinha saída. É um negócio de serrata, eu não tinha medo, porque ele não tinha medo, ele era bem simbora, eu não tinha medo, que ele tinha uma conversa, eu não tinha medo que eu era. Um jeito de se fazer um chat. Eu não tinha medo de ver com um atuark, e eu queria estar no final. Houve um tweet, assim que eu não gasto que você não foi organizations que você tem que os seus filhos não se esqueceram. These crimes will never be forgotten. Eu acho que o seu fico é uma questão que você não esquece. Você não esquece que você esquece? Eu não esquece que você esquece. Eu esquece que você não esquece. Eu esquece que você não esquece. jáPoEvoEG poolour é uma coisa sim, é um jeito totalmente entre os meus esc لم manto, acho que tenho que ver com certeza isso, porque eu apresento 17 anos, 28 anos de trabalho na cidade, eu assessor 35% e agora eu disse que eu precisava do tempo e eu referia que o nome por isso tipo de negócio que seems é que quando você estava no mais um mulher, eu não tinha mais um tweet, eu queria que você passasse a concretamente, e o que você está scratchando, a ideia do que você está ordem Heródias, e eu, quando você está naquele leque, você está indo a piverem, você está fazendo muito, você está muito, 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 eu estou fazendo, eu disse que você está no idea, a ver o que ela é, o que ela é, quando ela é realmente, e o que você está dizendo aqui, quando você está usando o que você está usando, qual o que você está usando, e qual o que você está usando a sua vida, qual você está usando, por isso que você está usando. Para mim, eu sinto que você está dizendo aqui, não é assim. Porque o que você está usando a sua vida muito agressiva. A cidade da Rúna Asta, a Niki Prossi, em dia 3, eu tenho muito desigado, eu não sei muito, eu não sei que eu não estou com a sucesso. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Aurem eu gostei, gostei da bevisa, gostei da bevisa, gostei da meu falhar, gostei, gostei? Estou gostei, gostei? Estou gostei, gostei, gostei? A vida é a gostei, gostei, gostei. a Ficou dit é um assim, eu não sei se deveu, não é ruim por isso, eu estava aí. eu não sei que eu não sei que eu não sei. não está perdendo dizer que ele não vai ser maisiffe E aí, o que eu acho que é que eu acho que é muito importante, sendo rica que o 3 queijoam, que é tanto o queijoam o queijoam, e que o queijoam, é conhecido com os puxos que estão em conhecidos, os conhecidos da vida, ele estava abrindo a uma questão de vida, e eles estavam em vendo que é o queijoam, porque eles estavam em tornozando um grande, ele estava no queijoando ela, da minha visão é e eu acho que eu não sei, né que eu porque o que é que eu quero dizer, e também quero dizer, por exemplo, que eu quero dizer, E aí, o que é que o que é que o que é? é uma questão que você aclou, que a specifically a temos uma relação a sua vida, mas mesmo que você está aqui no cargo emanti, E aí, eu vou falar sobre isso. que é isso que você não sabe, porque é isso que você não sabe, você vai ver se ver se a vantando aqui e se vê não se mover novia para esta vez de se ver se ver se over se vantar aqui na época que nós falamos em um E este é o motivo que a gente está lá. aquecimentos que são aqueles que são um que eles saem. O que é esse é isso? E o que é esse? Aquecimentos a verdadeira com a respeito dos outros que você viu com a que você a respeito para alguma coisa para você e os que você goste, eu gostei, gostei. não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. por um pessoas em eu 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 estou eu 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 e o que é que você achou, não sei que você achou, mas não sei que você achou. não é o que eu quero dizer, ou não é o que eu quero dizer, E aí, o que é o que é que é? e aí o que você é assim, você vai falar assim, mas você vai falar assim, é assim, olha o que você vai falar, e é assim, você vai falar assim por aqui, eu acho que o que é um momento que ele tá, você vai se слышindo aqui, você vai ver, você vai se tornando, e é uma coisa que você vai falar, e vê. não é certo o que eu uses assim. Mas você diz pra que ela fala, que ela se diz, que ela fala em que ela entra aqui, que ela está dando uma vez mais. Essa energia está publicando em jogos, mas não tem que usar um a figura, ela faz uma forma de dizer que o que ela... Eu falo que o que o que você! Ele está com energia mesmo. não éestsinho, não é porque eles não têm sentido. É o que você vê, são os homensos, como é que o que você vê essa coisa aqui, não é que os homensos da na vida, os homensos são tão altíssimos. A questão precisa de fazer algo, é que você precisa de ser homensos, não é que você não tem que ter a ideia de ser homensos, E aí, você vai ver com a gente, que você vai ver com a gente. E aí, o que é que você está fazendo isso? a única coisa que você não vai fazer. E aí, você pode fazer isso? Davos, você mostra o fonteiro, você consta que não me engança. NETURNUEM EARKA Eu já estou fazendo isso para mim. Não, eu não togo. Eu não togo. Eu não togo. É isso que eu não togo. 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 Você não togo. Eu não togo. E aí, assim, o que a gente chega? E aí, eu acho que você não sabe que você não sabe que você não sabe. Você não sabe que você não sabe que você não sabe. e o que é o que é o que é o que é o que é? Apeso é que realmente vos quer dizer que você estava nos saudável? Você está na quale! Você está pensando em um grande-cabe-mas, eu não vou achar o que você estava fazendo, mas você não poderia fazer o que você sabe Qual é o controle? Quêm Brown take-nos. Quêm V. Você seria confiante que você terá um fato de aflato. Bom que você terá um boalho, Você tem assim que você teráido para valer. Você tem um bom de aflato. Você tem um bom no keleiro. Se a sua primeira coisa com você, eu quero ver você com a desfile. Você tem um boalho a fazer um boalho. Você tem aqui de aflato o que você tem. eu não vou ouvir um eu não vou ouvir E aí você vai ver que você vai ver que você vai ver que você vai ver. E aí, o que é o que é que é? E aí, o que é que é o que é o que é? e o que você não está a fazer? e é isso aí que é isso aí que vai ter? Como o que você quer? Eu não sei far isso que você não tem um acúlido e terro que vai ter terroir, um cara que vai ter terroir. Por exemplo, você quer terroir, parece que terroir, você quer que seu hôde, mas ele não está que terroir. Então, você quer terroir o acúlido, você está maravilhoso, que você tem um artista. Estão ouvido, Danei beckia, E aí, o que é que você quer dizer? Esse é o que eu falo, e não sei. É isso a gente que quer dar conta disso. A co-c regrets é isso. É preciso dizer que eu estou na vida, que eu estou falando aqui, não sei se galera, não sei falar, não sei que o que vai ver. Mas que você tem que ver com esse dia, o que você que vai ver, você vai ver, Isso tem que ver, não sei o que não vai ver. Então, acho que você vai ver, como o que você vai ver lá, ele vai ver. Você fala, você vai me ver, ... ... ... T recordemos, lançemos, em você tem gente que conseguiu contratar. E aí, eu acho que você está aqui, eu acho que você está aqui. E aí, o que é que o que é que o que é? É isso aí. Então eu w Obrigado.